5x4, a Extremon ganhou o pistol de forma heróica do Kim, catafoda-se, agora vai segurando, liais, liais, acir, acir, liais, acir, caramba, tá tremendo tudo, cara, tá tremendo tudo, olha isso, tá pá, abraços e te admiro muito, que isso, 3x, caramba, tá tremendo tudo, os brasileirinhos vão atropelar no RMR, ô x, se Deus quiser, e consegue de Mac 10,